Fala meu povo, tudo bem com vocês? Vamos ver mais um story do Arthur. Arthur voltou aí de viagem, né gente? E olha a felicidade das suas cachorras, gente. Elas estão muito felizes ao ver o Arthur. Antes de você conferir o story todo, já vou pedindo pra você se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar muito like. Gente, não esquece de curtir e compartilhar, tá bom? Vamos conferir o story? Tá doida. Tá doida.